Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Uma grande indagação que nós fazemos é se nós todos concordamos com a ideia de que uma epidemia de drogas é apenas um operador político para justificar uma série de questões que são colocadas hoje no cenário nacional, se é apenas um operador político o que faz das drogas ser afinal de contas nesse momento uma prioridade nacional e uma prioridade que vem a partir de uma lógica judicializante, criminalizante Então dei o título da minha fala, o governo da vida e da morte poderia ser o governo da morte pelo governo da vida, o acontecimento e a produção de verdades Esse acontecimento que eu estou trazendo aqui como um analisador para pensarmos o modo pelo qual as drogas se tornam prioridade nesse cenário que nós vivemos hoje parte dos meus lugares institucionais, sou professor do FRJ sou coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP e represento o CFP no Conselho Nacional de Segurança Pública Próximo Bom, nós vivemos, em especial o ano de 2012, com uma grande questão que foi que surgiu a partir do mapa da violência 2012 O mapa da violência 2012, ela traz uma política pública no cenário brasileiro que é o Plano Brasil Mais Seguro É o Plano Brasil Mais Seguro, então Ele é gestado a partir de questões que vêm de vários relatórios sobre violência que advêm de registros do sistema de informações sobre a mortalidade no sistema único de saúde Em especial, o mapa da violência 2012 nos traz um dado De 1980 a 2010, há um aumento de 259% em homicídios no Brasil E ele traz um dado que chama a atenção do cenário público O Estado de Alagoas, em 10 anos, sai da 11ª colocação em termos de assassinatos e passa para a 1ª colocação Isso faz do Estado de Alagoas ser, então, o Estado piloto para a implementação dessa política E a grande questão que eu gostaria de trazer aqui é pensar esses assassinatos esses assassinatos que produzem uma certa política e um certo lugar brasileiro para a implementação enquanto projeto piloto mas trazer isso, então, como um acontecimento De julho de 2010 a agosto de 2012 Cerca de 80 assassinatos de moradores em situação de rua ocorrem em Maceió Existe uma fala que está destacada aqui em letras maiores Diz-se que não há balas perdidas Aqui, no caso, essa fala de um morador de Maceió Aqui as balas têm endereço certo E lembramos, então, que esses 80 assassinatos, eles têm endereço certo São pessoas em situação de rua Pessoas que nós todos elegemos como as vidas matáveis desse país E vamos pensar, então, que se elas são eleitas como vidas matáveis Há uma produção midiática nesse acontecimento que produz, entre outras coisas, algumas justificativas que fazem com que essas e não outras sejam as chamadas vidas matáveis E vamos pensar de que modo essa discussão produz para nós, então, uma discussão sobre os moradores em situação de rua e seus modos de vida Por isso, pensar o governo da morte pelo governo da vida Nós começamos a pensar que esses assassinatos podem ser justificados por certos modos de vida que são entendidos, então, como modos de vida que levam essas pessoas à sua morte e, portanto, as culpabilizam pela própria morte que acontece em cenário nacional Eu trouxe algumas falas e essas falas são muito contundentes porque elas são manchetes de algumas matérias sobre esses assassinatos a moradores em situação de rua A primeira fala, ela é de julho de 2010 e a última é de novembro de 2010 Portanto, de julho a novembro de um mesmo ano Vamos ver como se dá a produção da verdade em relação a esses acontecimentos A primeira vez que aparece em cenário nacional essa discussão sobre o assassinato de moradores de rua em Maceió a manchete foi essa Após nove assassinatos em 2010 MP suspeita de grupo de extermínio de moradores de rua em Maceió A próxima já foi no mês de novembro A primeira, então, afirmava a existência de grupo de extermínio Já na segunda matéria, já no mês de novembro a manchete era Extermínio ou drogas? Mortes de moradores de rua é tema do Fantástico de hoje Logo em seguida Moradores de rua Drogas motivaram 83% dos crimes E a última, mortes de moradores de rua estão ligadas a drogas diz Polícia de Alagoas Então, da primeira à última A primeira falava apenas de grupo de extermínio A última afirmava categoricamente que as pessoas foram mortas por sua relação com as drogas O que que se produz quando se produz esse tipo de notícia? Que verdades são produzidas? E de que maneira nós utilizamos a droga para justificar uma série de questões que a princípio eram questões ligadas a grupo de extermínio Em que sentido a droga é alçada à justificativa da morte desses moradores? Em uma fala que está em uma dessas reportagens são criminosos que estão se matando Então agora a responsabilidade não é mais da sociedade porque a questão agora são criminosos que se matam Algumas falas que estão presentes nessas mesmas reportagens e que nos trazem algumas pistas sobre alguns processos de subjetivação que se dão na contemporaneidade Um processo, claro, de segregação com uma fala que está em uma dessas reportagens O sono de quem está na calçada é o sono da morte Apenas de quem está na calçada Um processo também de culpabilização Eu penso que se o cabra andar na linha não tem perigo viver na rua E um processo, claro, de infantilização Tem que entrar com uma medida de força pois uma pessoa dessas está com suas capacidades comprometidas Que pistas podem nos dar os processos de segregação de culpabilização e de infantilização que estão presentes não somente na discussão sobre mortes de moradores de rua em Maceió mas principalmente em toda e qualquer produção de verdade onde nesse país a droga aparece como um dispositivo não somente de pensar o governo das mortes mas principalmente o governo da vida Michel Foucault em Vigiar e Punir nos lembrava que a introdução do biográfico é importante na história da penalidade porque ele faz existir o criminoso antes do crime e no raciocínio limite fora deste De que maneira nós estamos nos ocupando com o governo da vida desses sujeitos para pensarmos no governo de uma certa forma de pensar a morte Talvez essa seja então a resposta para aquela nossa primeira pergunta Por que será que nesse momento esse cenário nacional política número um de enfrentamento Talvez porque há quem tenha medo que o medo acabe E é preciso que nós tenhamos coragem de pensar de que modo nesse país o medo político o operador político para justificar uma série de políticas mas principalmente para justificar o governo da vida por todos nós como os cidadãos ou como os não cidadãos da vez De que modo nós com nossos discursos e com nossas ações também no operador político o medo de enfrentar Obrigado 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 Obrigado